Mercado da bola, o Atlético Paranaense brigando para não cair, mas mesmo que não caia, irá fazer uma limpa nos seus estrangeiros do elenco. Temos aqui três, seis, oito nomes, diversas posições. Quem serve para o Grêmio, para o ano que vem? Para mim aqui, dois, com certeza, mas eu inclusive olharia para mais uns dois aqui com carinho. A culpa não é deles, a culpa é de um ano que não deu certo no Atlético. O Atlético gastou, contratou a maioria desses nesta temporada e não deu liga. Mas não deixam de ser bons nomes. Não são jogadores ruins. Temos aqui cinco argentinos, dois uruguaios e um paraguaio. Que no início dessa janela do ano, eu pedi muito para que ele fosse contratado, porque ele vivia grande fase. O Atlético Paranaense viu esta fase, foi lá, contratou ele, mas ele não conseguiu desempenhar. Vamos falar sobre isso. Quem do Atlético Paranaense pode ser jogador do Grêmio na próxima temporada? É verdade que o Grêmio ainda precisa confirmar a permanência na Série A, né? O jogo do Juventude é final de Copa do Mundo. Mas vamos aqui propor o seguinte. O Grêmio venceu o Juventude. Acabou as chances de queda. Já começa a planejar o próximo ano. Ver o Atlético se desfazendo de oito jogadores. Qual deles você contrataria depois da vinheta? Bom, gente. É importante que você entenda que aqui não tem informação de jogador sendo contratado. Não tem informação do Grêmio monitorando jogador do Atlético? Aqui tem uma informação de oito jogadores que o Atlético pode liberar para a próxima temporada. Fazer o limpa no vestiário, independente de cair ou não para a Série B. Vamos lá. O primeiro deles. 31 anos, centroavante. Que eu pedi muito aqui em Porto Alegre também. Ele não teve um bom ano no Atlético. Sofreu com lesões, é verdade. Gonçalo Mastriani. Ele foi um dos artilheiros do último campeonato brasileiro pelo América Mineiro, que caiu para a segunda divisão. Ele fez gol para Dedéu. Fez muito gol. E eu pedi muito ele em Porto Alegre. E o Grêmio trouxe o Diego Costa. Gonçalo Mastriani, para mim, seria para mim um bom nome para a próxima temporada. Para não depender apenas do Brato White. Eu traria o uruguaio de 31 anos. Para mim é bom jogador. Mas eu não coloco ele nos dois jogadores para mim que seriam titulares, inclusive do Grêmio, na próxima temporada. Mas eu traria ele. Bom, vamos para o segundo nome. Esse, para mim, chegaria jogando fácil. Jogador de seleção uruguaia. Jogador de 26 anos. Cara, para mim chega jogando fácil. Agostin Canóbio, que está com uma lesão séria. Não joga mais nesta temporada. Ponta esquerda. Joga fácil no Grêmio. Para mim o Canóbio seria melhor reforço do que comprar o Soteudo dos Santos. Eu contrataria o Canóbio fácil. Mas sem pensar duas vezes. Ele seria titular na próxima temporada no Grêmio. Vamos para o terceiro nome. Lucas Esquivel. 23 anos. O Grêmio precisa de lateral esquerdo, né? Pois é. O Endel, o principal nome, está na mira do Cruzeiro. Que tem muito dinheiro. Contratou o Gabigol, está de olho no Neymar. O Grêmio não tem como competir com o Cruzeiro. Ah, mas o Marlon vai sobrar lá. Pois é. Mas eu acho o Esquivel mais jogador que o Marlon também. Chegaria jogando fácil. Argentino, lateral esquerdo, 23 anos. Lucas Esquivel. Jogaria fácil no Grêmio. E é novo. Seria uma baita reformulação no sistema defensivo. Você vai entender o porquê mais para frente. Canóbio e Esquivel. Para mim, são os dois nomes que eu traria já. Seriam titulares absolutos. Agora vamos para aquele que eu acho que poderia ser titular também. Em uma possível reformulação do sistema defensivo do Grêmio. No início do ano, quando ele ainda estava no Olímpia. E o Atlético pagou 4 milhões de dólares para contratar ele. Ele é caro. Mas ele tem 24 anos. Eu falo do zagueiro Matheu Gamarra. Que não tem nada a ver com o zagueiro Gamarra do Inter. Baita zagueiro, inclusive. Não é filho, não é parente. Eu acho que os pais, inclusive, devem ser fã do Gamarra, né? É paraguaio também. E aí botaram o sobrenome de Matheu Gamarra. Esse, para mim, seria titular também. Na próxima temporada. Ah, mas ele não conseguiu jogar no Atlético. Teve poucas oportunidades. E, para mim, joga muito. É um bom zagueiro. E, para mim, seria um bom reforço. Bom, agora os outros. São nomes que o Grêmio poderia olhar. Óbvio que o Grêmio não vai contratar todos, né? Porque são 8 estrangeiros. Olha quantos estrangeiros. O Grêmio ficaria com 16 estrangeiros. Não tem como. Mas, pelo menos, uns 3 desse aqui daria. Lateral direito. 29 anos. Godoy. Leonardo Godoy. Contratado junto ao Estudiantes. E aqui uma curiosidade, tá? Antes do Grêmio contratar o João Pedro, na janela do início do ano passado, ele estava na mira do Grêmio também. 29 anos. Leonardo... Ah, Leonardo... Leonardo... Leonardo Godoy, para mim, é um bom nome também. Mas, como são todos estrangeiros, não tem como tu contratar todos eles. Aí, vamos para... Coelho. Pois é, Coelho, para mim, é... É bom nome também. Thomas Coelho. Cara, eu acho, inclusive, que o Atlético usou pouquíssimo. Ele ponta esquerda também. Cara, se tu contrata o Canóbio, tu não precisa contratar ele, por óbvio. Mas, ele também é bom nome. 24 anos. Mas, o Canóbio joga muito mais que ele, né? Ele foi contratado do Tucumã. E, para quem não sabe, ele era companheiro do Cristaldo, inclusive. Então... Na verdade, do Tuc... Na verdade, ele é... Cria da base do Huracan e jogava no Tucumã. Chegou a jogar com o Cristaldo no Huracan. Então, Thomas Coelho. E aí, por último, o Zappelli e o Diolio. Que, para mim, são os dois... Assim que... Menos me agradam. Então, apesar de eu achar que o Bruno Zappelli é bom jogador também. Meio campista, ofensivo, 22 anos. Contratado junto ao Belgrano por 4 milhões de dólares. Olhem como o Atlético gastou dinheiro. E não deu certo. O Atlético gastou muito dinheiro. É só você olhar para os valores que o Atlético pagou. O Atlético pagou 4 de dólares pelo Zappelli. O Atlético pagou... Um bom dinheiro para contratar o Coelho também. Pagou quase 3 de dólares. Pagou pelo Godoy quase 4 de dólares. Olhem só. Pelo Gamarra, quase 4 de dólares. Só para vocês terem uma ideia. Pagou 2 de dólares pelo Esquivel. Pagou pelo Canóbio. 3 de dólares no Penharol. E pelo Mastriani, quase 2 de dólares junto ao América Mineiro também. Olhem quanto o Atlético gastou nesses jogadores. Uma Babilônia de dinheiro. Eu olharia com carinho para Canóbio, Esquivel e Matheu Gamarra. E ali por fora o Mastriani. Só que é muito estrangeiro, né? Então, cara, pelo tal do limite de estrangeiro, eu olharia com carinho para o Canóbio, para o Esquivel e para o Matheu Gamarra. Uma vez que o Grêmio vai liberar talvez algum estrangeiro, vai sair o Pavon, vai sair o Soteudo, já são dois a menos. Aí ter um estrangeiro a mais não faz diferença. Quem deles você traria? Comenta aqui, deixa o like, um abraço, valeu. Fuuu! Tchau, 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 tchau.